E essa é mais uma pro repertório do VM, aquele trapzeiro Salve GA, vem assim ó VM, amo seus peitos, tenho paladar infantil Te encho de beijos, aqueles que te dão arrepios Vídeo de make juntos que eu sei que dá virio Não teve uma vez que eu fiz gracinha e cê não riu Eu fiz uma piada, seu vestido caiu Uma vez ela pensou que me enganou Mas era ela que tava enganada, danada Um das grandes vem com garotas complicadas Eu só sei que a gente briga e depois já tá suave Toda vez que ela me liga é pra reclamar Que eu não dou toda a atenção que eu deveria dar Se a gente não existe mais Por que insistir em me cobrar? Por que você insistir? VM, amo seus peitos, tenho paladar infantil Te encho de beijos, aqueles que te dão arrepios Vídeo de make juntos que eu sei que dá virio Não teve uma vez que eu fiz gracinha e cê não riu Mesmo que ela minta pra mim Chore pra mim, quase sempre tô errado Responde pra mim, fala pra mim Nem que te liga todo preocupado Às vezes te busco no trabalho Pra você sair um pouco da rotina Te levo pra jantar num restaurante VM, eu gosto dela mas eu nunca te confio Como consegue ser tão quente e o coração ser tão frio Amo seus peitos, tenho paladar infantil Amo seus peitos, tenho paladar infantil Te encho de beijos, aqueles que te dão arrepios Vídeo de make juntos que eu sei que dá virio Não teve uma vez que eu fiz gracinha e cê não riu É o VM na voz